Oi gente, tudo bem? Vamos para o momento meditação, sim, porque ninguém vive sem a proteção do Deus vivo, daquele que não tem rosto, como dizem os egípcios, mas que tem um poder descomunal. Então vamos pedir a proteção dele? Você que está precisando, eu e todo mundo que precisa da proteção divina, daquele que exalta os humildes e humilhados e rebaixa os que se exaltam, os arrogantes, os prepotentes. Então vamos lá? Salmo 91, salmo de proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com a longura de dias, longura de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Longura de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Olha aí, gente. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Então, você que está aí triste, desesperado, precisando de proteção divina, no desespero, não sabe o que fazer da vida. Pensando um monte de besteiras, querendo até se matar. Leia esse salmo. Abra a Bíblia e leia o salmo 91. Deus virá em seu socorro, porque ele disse, os teus anjos o protegerão. Então, minha gente, você que está assim triste, descabido, cabisbaixo, sem esperança, achando que tudo é uma porcaria e que não vale a pena viver, confie em Deus e o mais, ele fará. Um beijo, tenha um bom dia e tchau. Ah, se inscreva no meu canal e dê um like. Me ajuda, vai? Tchau. E aí A CIDADE NO BRASIL